Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Hoje conheceremos a história deste homem, que foi fiel a Deus mesmo diante de várias dificuldades. Daniel é um grande exemplo para nós cristões, pois mesmo diante do perigo de perder a sua vida, mesmo assim, ele permaneceu fiel. O início do cativeiro Daniel foi levado para a Babilônia como refém depois que o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém em 105 a.C. Naquela época, a Babilônia era um grande império, que dominava grande parte do Oriente Médio. Nabucodonosor havia atacado Jerusalém porque o rei de Judá, Jeoaquim, havia se rebelado contra a Babilônia. E ele queria punir Judá e estabelecer seu domínio sobre a região. Segundo o livro de Daniel, Nabucodonosor ordenou que alguns jovens nobres e inteligentes de Judá fossem levados para a Babilônia para serem educados e servir em seu palácio. Esses jovens que incluíam Daniel e seus amigos, chamados Misael, Ananias e Azarias, foram escolhidos por sua sabedoria e habilidades. Eles foram levados para a Babilônia e colocados sobre a supervisão do chefe dos eunucos do rei. Daniel na Babilônia Os jovens reféns foram então submetidos a uma série de testes para determinar sua aptidão para servir no palácio do rei. Eles foram ensinados a língua e a literatura da Babilônia e foram obrigados a mudar seus nomes hebraicos para nomes babilônicos. Daniel, por exemplo, foi renomeado para Belt-Sazar e seus amigos receberam os nomes de Sadraque, Misaque e Abednego. Daniel e seus amigos tiveram muitos momentos na Babilônia onde a fé deles foram testadas. Daniel e seus colegas foram designados para comer da comida e bebida fornecida pelo rei, que incluía carne e vinho, entre outras coisas. No entanto, a comida servida a eles não era permitida de acordo com o mandamento de Deus, pois o rei se alimentava de alimentos impuros e era provável que a carne servida nas refeições eram também sacrificadas aos ídolos da Babilônia. Por esses motivos e outros, Daniel decidiu se abster de comer da comida do rei e pediu ao chefe dos eunucos para ser alimentado com legumes e águas durante 10 dias. Após esse período, Daniel e seus amigos foram avaliados pelo chefe dos eunucos e foi constatado que eles estavam mais saudáveis e vigorosos do que os outros jovens que haviam comido da comida do rei. E também eram 10 vezes mais sábios do que os outros jovens. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, este teve um sonho que perturbou muito o seu espírito. Querendo saber a interpretação deste sonho, ele chamou os magos, os encantadores e os feiticeiros da Babilônia para que lhe desse uma resposta satisfatória. Porém, nenhum deles soube responder. O rei irado ordenou um decreto segundo o qual deveriam ser mortos todos os sábios da Babilônia e isto incluía Daniel e seus amigos. Os oficiais foram então buscar a Daniel para matá-lo junto com os outros, mas Daniel nem sequer sabia deste ocorrido e pediu ao rei um tempo, pois daria o significado do sonho. O rei consentiu e lhe deu o tempo. Daniel então, com seus amigos, oraram fervorosamente a Deus, pedindo a revelação do sonho, e Deus o atendeu. Daniel explicou que o sonho de Nabucodonosor era uma mensagem divina que revelava o futuro do reino babilônico e das nações vizinhas. Ele descreveu a imagem que o rei havia visto em seu sonho. Daniel então explicou que cada parte da estátua representava um reino sucessivo, começando com o reino babilônico e terminando com o reino dividido e fraco representado pelos pés de ferro e barro. Ele também explicou que uma pedra vinda do céu iria destruir a estátua, simbolizando a derrota final de todos os reinos humanos pelo reino de Deus. Nabucodonosor ficou impressionado com a precisão da interpretação de Daniel e reconheceu o Deus de Daniel como um Deus verdadeiro. Ele promoveu Daniel a uma posição de poder em sua corte e elogiou o Deus de Daniel como o Deus dos deuses. Daniel na cova dos leões Daniel era um dos altos funcionários do rei Dario, que governava a Babilônia após a queda do rei Nabucodonosor. Daniel era um homem de grande sabedoria e integridade, e isso provocou inveja e ciúmes entre os outros funcionários do rei. Eles conspiraram contra Daniel e conseguiram persuadir o rei Dario a emitir um decreto que proibia a adoração a qualquer deus que não fosse o próprio rei. Daniel, no entanto, continuou a orar e adorar o Deus de Israel em sua casa, três vezes ao dia, como de costume. Os conspiradores, então, acusaram Daniel de desobedecer o decreto real e o levaram ao rei Dario, que ficou angustiado ao saber que ele havia sido enganado. Embora Dario quisesse libertar Daniel, ele era obrigado a cumprir a lei que havia decretado e ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Dario, porém, disse a Daniel que o seu Deus o salvaria. Durante a noite, Dario ficou tão preocupado com o destino de Daniel que não conseguiu dormir. Ao amanhecer, correu até a cova dos leões para ver se Daniel ainda estava vivo. Para sua surpresa, ele encontrou Daniel são e salvo, e os leões não o haviam atacado. Daniel explicou que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões e salvá-lo. Dario ficou tão impressionado com a grandeza do Deus de Daniel e reconheceu que ele era o único Deus verdadeiro. Ele emitiu um novo decreto, ordenando que todos na Babilônia adorassem o Deus de Israel. E também mandou que os que o haviam enganado para que Daniel fosse morto fossem atirado na cova dos leões. Como resultado, Daniel foi libertado da cova dos leões e voltou a ser um importante funcionário do rei Dario. Sua fé e fidelidade a Deus o levaram a ser respeitado e admirado por muitos na corte babilônica. E sua história continua a inspirar e desafiar os cristões até hoje. Daniel teve muitos desafios em sua vida, sem dúvida. Mas mesmo diante de tudo isso, ele escolheu permanecer fiel a Deus. Mesmo que para isso ele tivesse que dar a sua própria vida. Que possamos, assim como Daniel, ser fiel a Deus em tudo. Este foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até mais.